Os materiais necessários para fazer esse quadro é a tela de pintura, tinta de tecido da cor que você desejar, pincel, agulha, linha ou lã e um lápis. Então pessoal, eu vou fazer com essa foto aqui e aí eu ia imprimir a foto, mas a minha tinta da impressora acabou. Então eu usei uma folha para cobrir, porque aqui em cima acabei contornando, aí ficou assim ó, só a filheta aqui e agora a gente vai passar para o quadro. Para passar o desenho para a tela é só você colocar o desenho na parte de cima da tela e ir furando aí certinho o contorno, todo direitinho, também vai ajudar na hora que você for costurar, aí estou finalizando para vocês verem. Eu também fiz um desenho, ó, que eu estou mostrando aí, é a parte que eu vou utilizar a tinta para pintar, você pode utilizar a cor que você quiser. É, te aconselho, né, a pintar, deixar secar e depois você voltar fazendo a costura, né. E agora é só você costurar todo o desenho que você fez, né, toda a marcação que você fez. Aí como vocês podem ver, além dos furinhos, eu depois vim com lápis e marquei um pouquinho mais, é, porque eu não estava conseguindo enxergar direito o desenho. Então eu vim com lápis, passei, fiz o contorno direitinho para poder eu enxergar na hora da costura. Eu estou utilizando as cores cinza, preto, mas você pode fazer da cor que você quiser. É, assim como eu estou fazendo para o dia dos namorados, eu fiz eu e meu marido, vocês podem fazer o tema que você quiser, né. Gente, está pronto o nosso quadro, prontinho para você embrulhar e presentear alguém que você ama, ou enfeitar aí algum cantinho na sua casa. Espero que vocês gostem do vídeo, não esquece do seu like, de se inscrever aqui e me seguir em todas as minhas redes sociais. Tchau!